Oi meninas, tudo bom? Lembra que eu falei pra vocês que eu disse que eu ia fazer um vídeo falando sobre o meu irmão? Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou tentar explicar um pouco do que é essa síndrome de como é conviver e vou mostrar pra vocês como é que ele é. Meu irmão, ele nasceu com 6 meses e 15 dias, foi praticamente um aborto. Minha mãe ficou passando muito mal e o organismo dela meio que expulsou o bebê. Ele nasceu, ele não estava todo formado, ele tinha um quilo e pouco, ele era muito pequenininho. Ele nasceu com essa síndrome que é a síndrome Cri do Chá, que é conhecida no Brasil como síndrome do miado do gato, porque quando ele chorava ele parecia um gatinho miando. E ele tem as características típicas de pessoas que têm essa síndrome. Ele tem a microencefalia, ele tem os olhinhos puxados e ele não sabe falar. O que acontece nessa síndrome, pelo que eu vi pela internet, é o seguinte, é um defeito em um cromossomo. Por causa de um defeito numa perninha de um cromossomo, ele nasceu com essa síndrome. É uma síndrome muito rara. Muitas pessoas dizem que as pessoas não passam da adolescência quando tem essa síndrome. Mas ele já está com 37 anos. E é super saudável, é super feliz. Claro que dá o trabalho de toda pessoa especial. Então quem tem uma pessoa especial na família sabe muito bem como é conviver com isso, sabe como é conviver com a questão de preconceito, com a questão de crueldade. Porque muitas pessoas acabam sendo cruéis. A gente já ouviu várias vezes pessoas chamando ele de doido, chamando ele de, sei lá, as mães puxando as crianças pra longe dele, com medo que o bicho fosse fazer alguma coisa. E a gente sabe que não é nada disso. Quem tem uma pessoa especial na família sabe muito bem que é uma bênção. É, na verdade, uma bênção. Porque Deus nos dá a possibilidade de conviver com todas essas crueldades. E saber respeitar o próximo. Então, assim, meu irmão, ele não sabe falar. Ele tem uma linguagem própria dele. Ele começou a adquirir umas coisas. Então só quem convive com meu irmão é que entende o que ele está falando. Se você chegar aqui e ele falar qualquer coisa, você não vai entender o que ele está dizendo. Então eu vou agora pegar a minha câmera. Eu não posso cortar porque não tem editor de vídeo. Então eu vou ter que fazer todo o caminho. E vou mostrar pra vocês o meu irmão, tá? Vamos lá? Quero que vocês me acompanhem, tá? Vamos lá. Aí aqui. Tá ouvindo a risada dele? Olha ele aqui. Deco, manda um beijo. Manda um beijo pro pessoal. Então vocês estão vendo? Nana. Nana? Cadê Nana? Cadê Nana? Deco, canta aquela música da Cachoeira que você gosta. Vire pra cá, Deco. Vire pra cá pra nós. Ele gosta de uma música chamada Cachoeira, do Rony Vum. Vire pra cá, Deco. Olha pra gente. Dá beijo pro pessoal. Olha o que ele gosta, né? De marquinha, de coisas do espaço. Deco, vem cá. Olha pra mim. Quem sou eu? Cachoeira. 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 Cadê Nana? Nana. Cadê Gabi? Cadê a Gabi? Hein? Como é a Gabi? Gabi. Como é a Gabi? Diga como é que você chama a Gabi? Olha pra cá, Deco. Diga neném. 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 Deixa eu virar mais pra cá, porque ele tá tímido agora, cantando a música da Cachoeira, que ele gosta. Né, Deco? O que é que você vai fazer aí, rapaz? O que é que você vai fazer aí, rapaz? Alavando o copo na pia do banheiro, Deco. Olha, Deco, dá chau pro pessoal aqui. Dá chau pra todo mundo. Manda um beijo do gordo, que eu vou desligar. Pois é, gente. Esse é o meu irmão. Espero que vocês tenham gostado. E quem tem uma pessoa especial na família, não fica triste, gente. Eles são, assim, a alegria da nossa casa. Tá? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima. Tchau.